Novos áudios do presidente do Cruzeiro revelam um pacotão de reforços da Série A e também toda a história da saída do zagueiro Léo. Em entrevista a ESPN, Marcelo Moreno desabafa e fala sobre os bastidores do Cruzeiro, fazendo ainda uma revelação surpreendente. Projeto Clube Empresa já tem data para ser votado na Câmara e o atacante Sassá retornou ao Cruzeiro. Tudo isso e muito mais você confere agora no Resumão Celeste. Tá começando mais um Resumão Celeste, as principais notícias do dia a dia do Cruzeirão de maneira rápida. Não se esqueça de deixar um like aí embaixo para fortalecer o canal, se inscrever se não for inscrito e se torna membro para participar de sorteios exclusivos e ter prioridade para participar das lives do canal. Roda a vinheta aí, meu consagrado! O Cruzeiro perdeu dois jogadores do time titular para as próximas partidas. O lateral direito, Cáceres, volta a desfalcar a equipe após sofrer uma entorze no tornozeiro esquerdo no jogo contra o Botafogo. Outro desfalque é o do zagueiro Ramon, que teve detectada uma lesão na parte posterior da coxa direita. O clube não informou o tempo que os atletas ficarão em recuperação. O atacante Sassá está de volta ao Cruzeiro. Mas calma, não se desespera, respira fundo, não me xingue. O jogador, que está emprestado ao marítimo de Portugal, sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e veio se tratar nas dependências do Cruzeiro, até dar tempo dele voltar para Portugal. Lembrando que, graças a Deus, o contrato dele termina no fim desse ano. Por falar em atacante, o atacante Marcelo Moreno e do Jamais Critiquei, deu uma entrevista à ESPN. Nessa entrevista, dentre vários assuntos interessantíssimos, ele fez uma revelação surpreendente e que muitos não sabiam. Os próprios jogadores do Cruzeiro estão ajudando a pagar os salários de funcionários que recebem menos e estão com seus vencimentos atrasados há quase quatro meses. Para vocês verem como é caótica a situação. Os jogadores estão com o salário atrasado, mas ainda assim estão ajudando a pagar os salários de outros funcionários. Isso porque o presidente disse que seria problema dele se o salário atrasasse. Para quem quiser ver os outros trechos da entrevista, o meu parceiro Cortes Cruzeirenses postou lá no canal dele. O link vai estar aqui na descrição. Vai lá depois, se inscreve e dá uma moral que o trampo do cara é fera. Recomendo sempre e sempre vou recomendar, porque ele sempre traz os cortes aí bem resumidos, que evita que você perca tempo vendo entrevistas de uma hora, cinquenta minutos ou menos tempo, sei lá. Ele resume tudo isso em trechos pequenos. Então dá essa moral que o cara merece. Por falar em outros jogadores, o Cruzeiro terá conversas com os empresários do goleiro Vitor Eudes durante essa semana. O motivo é que três clubes portugueses estão interessados no jogador, sendo eles o Marítimo, Gil Vicente e o Braga. No entanto, com pendências financeiras, o jogador de 22 anos e visto como substituto natural de Fábio, não vai forçar uma saída segundo o GE. A multa de Vitor é de 60 milhões de euros para clubes estrangeiros, equivalente a quase 200 milhões de reais. Recentemente, o Cruzeiro rejeitou entrar em negociações com o Grêmio, que estava interessado em contratar um outro goleiro, no caso, Fábio. Falando em proposta, eu tenho uma proposta para você que está assistindo esse vídeo aqui agora. Você mesmo, você mesmo. Já deixou o like no vídeo? Já se inscreveu se não for inscrito? Que isso ajuda demais. O vídeo de ontem, chegamos aí a quase mil likes. E é só ver quantas views o vídeo teve. Então, deixa o like que é muito importante. E a proposta é que você... Deixa o like aí, velho. Deixa o like aí que você vai se sentir mais feliz, mais revigorado. Essa é a proposta. Ah, Peron, deixa o like aqui, mas não senti nada. Deixa o like de novo. Tira o like, dá o like de novo e até dá certo. Essa é a minha proposta aí. Tamo junto, é nóis. Tratada como a salvação do Cruzeiro, o projeto de lei que incentiva clubes de futebol a se tornarem empresas, ou então sociedade anônimas, deverá ser votado amanhã na Câmara dos Deputados. O presidente, inclusive, já está em Brasília para acompanhar a situação e também tratar de interesses do clube. De acordo com a 98FM, após sancionado na Câmara, o projeto também deverá passar pelo presidente Bolsonaro. Por falar em presidente, hoje vazaram mais áudios de conversas de Sérgio Passapano Rodrigues. No primeiro áudio, Sérgio revela como se desdobrou a situação da saída do zagueiro Léo. Ele explica que, na verdade, o zagueiro nunca quis se tratar no clube, mesmo que fosse auxiliado por excelentes profissionais. E que, assim que retornou dos Estados Unidos, chegou pedindo para jogar, o que foi negado, já que ainda não tinha condições clínicas, mesmo assim, ele insistiu alegando que era vontade de Deus. No outro áudio, Sérgio também revelou os nomes que Felipão mais pediu quando estava no Cruzeiro ano passado. Big Phil pediu os atacantes Daverson e William Bigode, hoje no Palmeiras. Além dos volantes Júnior Urso e Thiago Santos. O Júnior Urso ainda está jogando por lá no Orlando City. O Thiago Santos já saiu, antes ele estava no Dallas FC, agora está jogando no Grêmio. Vale lembrar que Felipão ainda quis a contratação do atacante Copete e do meia Tassiano, mas nenhum desses nomes e nem outros foram atendidos pela diretoria, por falta de recursos, obviamente. Provavelmente, esses áudios já estão ou estarão disponíveis lá no Cortes. Então vai lá depois, dá aquela conferida. Beleza? Fui! E esse foi o resumão celeste de hoje. Não se esqueça de deixar aquele like cabuloso aí embaixo pra fortalecer o canal, se inscrever caso não seja inscrito, e se tornar membro pra participar de sorteios exclusivos e ter prioridade pra participar das lives do canal. Um abraço pra você e pra quem for da sua família. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui! Tchau! Tchau!